Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, como vocês podem ver, tem coisa nova e nós vamos dropar tudo aqui no canal pra vocês, tá? Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e arquivos, conteúdos, itens que encontramos nos arquivos do jogo na versão de PC depois da última atualização 1.5.1 que trouxe consigo o evento dos desafios de maestria parte 2. Chegaram também o novo festival de Ostara e, claro, que teríamos novidade dentre os arquivos. Galera, eu trago pra vocês em primeira mão aqui o Cavaleiro Abençoado, o conjunto, o traje, o pack do Cavaleiro Abençoado que vai estar chegando provavelmente nos próximos meses, né, na loja do game, não sabemos quando, mas já temos todas as informações pra mostrar pra vocês. Peço que, por gentileza, já deixe aquele like matador que auxilia muito o trabalho que eu faço. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça nosso conteúdo, se inscreva, mas ative o sininho também pra não perder nada do que postamos aqui, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, este é o novo conjunto que vai estar chegando em Relics, tá? Deixa eu fazer aquele 360 pra vocês conhecerem, né, o conjunto num todo. Ele é bem bonito, né? E eu posso estar bem enganado, mas ele me lembra muito, cara, aquele conjunto do Pegasus que a Cassandra usa lá em Assassin's Creed Odyssey. Se eu não estiver enganado, foi, eu acho que um dos primeiros vídeos de loja que nós fizemos aqui no canal. Vou deixar até o cardzinho aqui em cima, se eu conseguir encontrar no momento da edição. Mas lembra ou não lembra, né? Se a gente olhar aqui, ó, tem um cavalinho aqui em cima também. Olha que legal. Bem diferente, né? Muito bonito, muito bonito. É um cavaleiro do zodíaco completo. Vamos dar uma olhada aqui com o manto, como que ele fica. Bonito. E eu acho que o lance, né, por ele falar assim, o nome, né, Cavaleiro Abençoado, o lance é lembrar algo mais angelical, alguma coisa do tipo, né? Muito bonito o manto. Muito bonito mesmo. E vamos dar uma olhada aqui no que interessa, né? Que no caso, os atributos. Então, olha aí, pessoal. Esse é o conjunto. Eu sempre faço isso aqui para que vocês possam ver, né, na sua totalidade. Olha aí. Muito bonito. E vamos lá. Os atributos. Ahn... Ó, esse aqui é o conjunto do Guerreiro Abençoado, versão santo. Ele, ó, quando você estiver equipado, aumenta o dano pesado em mais 20 pontos. Legal. É uma armadura, como vocês podem ver ali em cima, o símbolo do urso, né? É claramente uma armadura focada na pancadaria, na porrada. Então, vocês veem ali, ó. Mais 20 de dano pesado. Esse é um dos atributos, né? Uma das vantagens. Depois, nós temos ali o aumento de dano. Ó, o aumento... Pera aí. Aumenta o dano causado e reduz o dano recebido após uma eliminação. Então, olha só, cara. Ele acaba sendo um traje porradeiro e, ao mesmo tempo, um traje protetor. Porque, olha lá. Depois que você eliminar um inimigo, você causa um dano adicional e você reduz a porrada que você toma. A duração depende de quantos inimigos são eliminados dentro da janela que eles falam ali. Eu acho que é o tempo, né? 8 segundos, tá vendo ali embaixo? Então, ó. O primeiro aumento de dano. O aumento de dano, na verdade, é 10%. Você reduz o dano recebido em 5%. E são 3 acúmulos, tá? Então, ó. A redução do dano, você tem 5 segundos, 10 segundos e 30 segundos. Deixa eu ver quanto que ele aumenta. Ó, ele não mostra o quanto aumenta, né? Ó, aqui embaixo tem mais informações, ó. Então, é o seguinte. A gente tem um aumento de dano de 10%. Redução de dano de 5%. E dependendo de quantos inimigos a gente conseguir, né? Eliminar dentro de 8 segundos, vai durar esse aumento e essa redução de 5 segundos a 30 segundos. Depois que isso acabar, no máximo de 30 segundos, nós temos uma espera de 20 segundos pra repetir a mesma ação. Cara, é bem diferente e bem interessante. Eu tô achando bem bacana, sendo bem honesto pra vocês, eu tô achando interessante a maneira com que a Ubisoft tem colocado esses atributos ultimamente. Né? A gente tinha uns atributos bem mequetrefs no início do game e agora eles estão ficando bem inteligentes, na verdade, né? Gostei. Gostei muito. E ó, só pra já avisar vocês, essa não é a única versão do traje. Lembra? Essa daqui é a versão santo. Nós temos a outra versão que é a Guerreiro Abençoado Real. Então nós temos Guerreiro Abençoado Santo, Guerreiro Abençoado Real. Deixa eu ver se muda alguma coisa aqui na... Aumenta o dano leve. Ó, o que que muda? No real, o que aumenta é o dano leve. Tá vendo? No santo era o dano pesado. Aumenta o dano causando a redução de eliminação, a duração depende do... Ó, mesma coisa, os atributos são exatamente iguais, porém focados em dano leve e não em dano pesado. Particularmente, essa coloração é a que eu acho mais bonita no traje. Olha aí, ó. O que que vocês acham? Essa coloração, pra mim, é a mais bonita, cara. Ó, dando uma olhada aqui, ó. Ó, me chama mais atenção. Bem mais. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora nas armas. Primeiro, nós temos a espada de Damocles. Eu acho que é assim que fala. Essa espada é a mais pura encarnação do seu dever de dois gumes, como defensora da vida e agente da morte. Olha lá. Espadas... Qual as vantagens, né? Espadas caem do céu, marcando uma área após uma aparagem. Inimigos que permanecem na área recebem 20% de dano aumentado, mas causam 20% de dano aumentado. Por isso que tá dizendo que é uma arma de dois gumes, né? E ela lembra bem, sei lá, mano, um Godfall da vida, né? Olha só, ela é bem high-tech, bem diferente, né? Gostei. Então, é legal. Ela vai causar, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só que legal. Ela causa, né, uma área, espadas caem do céu, marcando uma área. E todo mundo que entrar aqui vai tomar mais 20% de dano, como vai causar mais 20% de dano. É interessante, mas saiba bem se você vai querer utilizar por conta disso, né? Cara, saca só esse efeito de anjo. Essa auréola que fica em volta do personagem. Olha isso, cara. É toda uma aura, né? Uma energia e tal e uma auréola em cima da cabeça, cara. Realmente é um cavaleiro abençoado. Legal. Depois, nós temos a asa de anjo. A ponta afiada desse machado pode cortar costelas como fitas, transformando o inimigo em um anjo de sangue terrível. Mas impressionante. Uma luz, a vantagem dela, uma luz celeste brilha após uma eliminação, causando dano em área. E o tempo, né, o cooldown pra você poder fazer isso de novo é 15 segundos. Saca só que irado. Velho, olha isso, mano. É muito legal. É muito legal. Beleza. Já conhecemos a armadura, as armas. E agora vamos dar uma olhada nos patches. Vamos dar uma olhada nas skins. Tanto pra Sunin, como também pra montaria. E eu acho que vocês vão gostar muito da montaria. Na moral. Saca só. Mano do céu. Olha esse leão, cara. Mano, parece até o leão do Samurai Warriors, né? Luz do sol é o seu nome. Um leão branco todo equipado. Olha que legal. E a ave, vocês já viram agora há pouco, né? Que se chama Nascer do Sol. E nós vamos dar uma olhada nela mais de perto. Vamos lá. Galera, olha o bitelo. Meu, que leão bonito. As montarias de leões, né? São geralmente muito bonitas. Mas essa daqui superou, cara. Essa daqui realmente superou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, a ave. Cara, que linda, tá parecendo que é preto, né, as marcas, mas não é, galera, é dourado. É um dourado brilhante. Ó, aqui dá pra ver bem. Cara, olha isso. Reflexo do sol. Lindo, lindo, lindo. Vocês que me perdoem, eu já vou tirar a minha foto. Que isso, cara? Maravilhoso. Fora isso, galera, nós temos novas tatuagens também. Vamos dar uma olhada. Perfeito. Perfeito. Pra finalizar, dêem só uma olhada no esquema, né, nas peças, pro Dracar. O lance é tudo anjo mesmo, cara. Um bagulho alado, saca? Nossa, que lindo. Vejam só as peças. Muito bonito. Bora ver na prática. Cara, olha que lindo. O acrostório, né, a carranca é um elmo, cara. É um capacete, cara. Olha isso. Olha isso. Todo riscado. Cara, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Os escudos. Aqui, a cauda. Bonita também. Uma bela embarcação, convenhamos. Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do novo conjunto do Cavaleiro Abençoado que está pra chegar no game, na loja do game, né, no loja Helix, por esses dias, tá? Assim que sair, obviamente, eu vou estar falando pra vocês, eu vou estar mostrando, a gente vai estar conversando, eu vou estar explicando valores e tudo nas redes sociais. E se der, talvez eu faça vídeo também. Eu acredito que ele chegue por 2.000, 2.500 aí, no máximo, né? Mais que isso, geralmente não passa. Mas se passar também, a gente vai falar, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Os links estão na descrição e estão passando aqui na tela também. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho